Bom, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Glórias Carco Biscuit. Sei que eu tô bem sumida, mas tem muito trabalho, tô bem atoladinha mesmo, graças a Deus, um trabalho é sempre bom, né? Mas tem muita gente me pedindo pra fazer o vídeo das santinhas. E é muito simples, gente. Um corpo, você faz todos eles, porque o corpo é de isopor. Então, vamos lá. Aqui tem um isopor que mede oito de altura, tá? Pro quarto, tá? Oito assim, quatro assim, entendeu? Eu vou cortar ele, tá? E vou transformar nesse daqui, só que vou mostrar, ó. Tá vendo? Ó, vou cortar ele, tá? E vou transformar nesse daqui. Vou passar cola e vou pôr pra secar, certo? Enquanto ele seca, eu vou fazer a cabeça, certo? A cabeça, tem dois moldes que eu uso muito, pra poder estruturar a cabeça, não pra modelar o luxo, só um minutinho. Que bagunça, meu Deus do céu. Ó. Tem dois moldes. Eu uso esse, que é o da Vivian Pote. Como eu tô fazendo tudo numa sequência, eu tô usando muito esse. Mas também já fiz várias santinhas com esse aqui, tá? Esse aqui também é muito bom esse molde, apesar de que o meu tá ficando bem moleno. Mas é muito bom esse molde. Pode usar um dos dois. Deixa eu pegar aqui a massa pra cabeça. Ah, gente, não esquece de lixar o isopor, tá? Depois que vocês cortarem aqui e transformarem assim, ó. Aqui, vocês veem que o meu tá bem lixadinho, viu? Lixei bem. Depois passei bastante cola e tô colocando pra secar. Infelizmente, eu não tenho nenhum seco aqui. Ah, antes que reclamem, gente, provavelmente esse vídeo vai ficar longo, tá? Talvez eu tenha que dividi-lo. Porque tem várias etapas e eu preciso da peça seca, ok? Vou pegar uma quantidade de massa. Como eu vou usar molde, eu não me preocupo muito com quantidade, tá? Massa pele clara. Tingida por mim mesmo. Bem sovadinha. Uh, perdão! Desculpa, gente. Tô tentando gravar com o celular e não tenho muito costume. Vou colocar aqui, acho que aqui é pouca. Ó, vou colocar uma quantidade de massa aqui. Vocês gostam de tudo medido, né? Eu não tenho muito costume de medir, não. Vai no olho mesmo. Ó, 50 gramas de massa, tá? Eu acho muito. Vou até tirar um pouco. 42 e 9, 43. Tá bom? Vou colocar no meu molde e vou pressionar. Como eu tô fazendo uma quantidade grande, que é pra botar na loja onde eu forneço, gente. Eu tenho que ter mais ou menos os rostinhos do mesmo altura, os bonequinhos do mesmo tamanho e tal. Então, eu tô usando como padrão esse molde pra estruturar a cabeça. Mas você pode usar esse, pode fazer na mão, pode usar qualquer outro de sua preferência. Isso não impede nada. Porque aqui eu só vou usar pra tirar o formato da cabeça pra ficar todos eles iguais, ok? Ó. Vou subir essa massa. De preferência com a bolinha de isopor já passada a cola, tá? Bolinha de 40, desculpa. Esse rostinho já tem vários rostinhos desse no meu canal, inclusive o da Bebê Bailarina, tá? Tira do molde. Sai assim, tá? Você vai tirar as barbas, como todo molde temos que tirar. Vou pegar uma agulhinha. E vou marcar aqui onde eu vou tirar o meu nariz e minha boquinha, tá bom? E o queixinho, e as bochechas. Marquei aqui. Marquei aqui. Certo? Agora eu vou alisar isso daqui. Puxando pra fora. Ao mesmo tempo que eu aliso aqui assim, eu vou dando uma puxadinha pra fora, certo? E subidinha. Pra não ficar aquelas bochechas de bulldog, né? Pra ficar aquelas bochechas... Aquelas bochechas... Altinha, né? Redondinha aqui em cima. Pra não ficar aquela bochecha caída, tá? 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 Alisei bem, subi as bochechinhas. Agora eu vou tirar meu narizinho, certo? Vou vir aqui e vou tirar o narizinho. Vou subir. Sempre alisando, tá? Com o dedinho. Vou dar... Opa, manchei. Marquei, ó. Alisa. Se marcou, alisa. Ó. Vem aqui, ó. Marca de novo se saiu a marcação. O importante é ajeitar, tá? Dá uma amassadinha aqui. Vocês tão vendo que essa bochecha aqui tá maior que essa? É porque eu sou o tio da pessoa que eu tenho mania de apertar tudo do lado esquerdo. Aí fica tudo torto. Mas isso depois a gente ajeita, tá? Ó. Ficou assim. Vou pegar uma... Uma estequinha, um cabo de um pincel, alguma coisa assim. Ah, pera. Deixa eu tirar o meu... Dividir onde eu vou botar a boquinha primeiro. Ó. Tá vendo? E vou puxar isso aqui pra baixo pra formar o meu queixinho. Tá? Tá vendo? Assim. Vou pegar o cabo de um pincel, tá? Vou vir aqui e vou dar um furinho aqui assim, ó. Pra marcar a minha boquinha. Vou virar ao contrário e vou marcar do outro lado. Certo? Vou pegar uma estequinha. Essa aqui é da minha amiga Brisa. Lá de Minas. Tem na lojinha dela, viu? É muito boa essa esteca, gente. E vou marcar aqui, ó. Aonde eu quero a minha boquinha. Certo? Tá aqui, ó. Marcadinho. Marquei. Eu vou simplesmente pegar isso aqui e virar. Tá vendo? Ó. Virar. E virar um pouquinho pra baixo. A partir daí, eu vou pegar um boleador. Ou o modelador, ou o cabo de pincel, ou qualquer estequinha que você já estava usando, sem problema nenhum, tá? Eu gosto desse aqui porque ele desliza bem. Ó. E vou subir isso daqui. Tanto de um lado, quanto do outro. Vocês podem notar que já saiu a boquinha, certo? Aqui e aqui. Vou alisar pra tirar essa marquinha que ficou. Gente, eu tenho que parar de amassar um lado. Sempre amassa um lado. Não sei por quê. Ó. Tá vendo? Vou pegar essa daqui, ou o pincel modelador mesmo, ou essa aqui que é fininha, ó, da Bluestar. Que entra aqui, eu vou dar uma abaixadinha aqui. Nas laterais. E esse biquinho vai ficar assim. Tá? Vou ajeitar aqui. Porque quando você, quando ressecar, isso pode perder a marcação. Então, você tem que ficar de olho, tá? Ó. E assim, eu faço o meu roxinho. Ok? Deixa eu botar. Vou botar um olhinho. Eu uso vários olhinhos da Estalier. Vários, vários, vários. Então, deixa eu ver qual que eu vou usar aqui nesse aqui. Ó. Como a maioria das santinhas tem os olhos castanhos, né? Pelo menos algumas que eu tenho visto. Deixa eu pegar a minha... Aqui. Eu vou usar os olhos castanhos. Esses olhos são os olhos... R012, tamanho P. Tá? Pra essa bolinha... Cabeça de... Bolinha 40. Vou colocar aqui. Vou virar do outro lado. E vou colocar o outro. Ok? Aqui e aqui. E agora, eu vou apertar com a minha... Oi, com o meu pincel modelador. Como eu vou fazer uma... Santa Terezinha, que é uma santinha que vende muito aqui. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu não vou botar a orelha, porque eu tenho que botar aquela... Aquela... Como é que fala? Aquela... Do hábito dela, né? Aquela parte branca do hábito dela aqui. Então, se eu botar a orelhinha, vai me incomodar. Mas se botar a orelhinha e esquecer e for fazer outra santa, não tem problema. Só vem aqui, cortar a orelhinha, cobrir o bagulhinho de massa e pronto. Certo? Tá pronto o meu roxinho. Aí, eu vou pôr pra secar. Nisso que eu ponho pra secar, foi o que eu falei, pode ser que aconteça da massa retrair muito. Aí, você vem aqui e dá uma modeladinha, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho aqui e vai deixando pra secar. Ó, eu já tenho um aqui. Já tá mais sequinho, já dá pra trabalhar. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com a parte do corpinho, ok? Até mais.